Pessoal, bom dia, boa tarde. Professor Régio começando mais um conteúdo aqui no canal e também nos grupos de WhatsApp. Acredito eu que vocês estão preparados para este conteúdo de hoje. E esse conteúdo de hoje, pessoal, é um conteúdo especial. Por que que é especial? Porque hoje nós faremos a nossa avaliação parcial. Pessoal, eu sei que teve alguns de vocês que nem dormiram na última noite, mas hoje é isso mesmo. Será o grande dia, o dia da nossa avaliação parcial. Ok? Então, atentem, por gentileza, para as informações, para que vocês possam fazer aí uma excelente prova. Ok? Essa prova é a avaliação parcial. Capítulo 4, tá, pessoal? Iniciando aí, capítulo 4. Doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, o assunto hoje seria antigamente pronunciado de ESTs, mas na verdade é ISTs, né? Ou seja, infecção sexualmente transmissíveis. Claro que doenças sexualmente transmissíveis não vai estar errado, tá certo? Mas se pronuncia aí, infecções sexualmente transmissíveis é o assunto aí do capítulo 4, que, consequentemente, vocês farão a avaliação parcial. Ok? Detalhe, pessoal. Esse conteúdo no livro didático está a partir da página 91. Porém, as questões, assim como as respostas dessa avaliação, não vai estar lá no livro didático, propriamente dito, lá a partir da página 91. As questões foram elaboradas dentro dessa videoaula, de acordo com essa videoaula. Então, tanto as perguntas como as respostas, vocês precisarão ver a videoaula, assistir a videoaula do início até o final com muita atenção. E se precisarem visualizar, assistir a videoaula mais de uma vez, não tem problema, o link vai ficar disponível aqui no grupo. Ok? Então, uma boa sorte, uma boa prova a todos vocês. Então, fiquem atentos, atentas ao conteúdo a partir de agora. Doenças sexualmente transmissíveis, atualizado, infecções sexualmente transmissíveis. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje são as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. Anteriormente, elas eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, ou DSTs. Mas se a gente for utilizar esse termo, doenças sexualmente transmissíveis, também não vai estar errado. É só um termo antigo. Hoje em dia a gente fala em infecções sexualmente transmissíveis. Elas são causadas, essas doenças são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Elas são transmitidas principalmente por meio de contato sexual, mas ainda podem ser transmitidas da mãe para o bebê durante a gestação, na hora do parto ou na amamentação. Então, a gente vai ver algumas destas doenças, quais são os causadores, quais são os sintomas, os aspectos que elas vão ter. Lembrando sempre que essas doenças sexualmente transmissíveis, a única maneira de se evitar, via contato sexual, é utilizando preservativos. Seja preservativo masculino, preservativo feminino. Camisinha masculina ou camisinha feminina. A única maneira para evitar esse contágio é a utilização desse método. Nenhum outro vai evitar o contágio por esses micro-organismos. Vamos conhecer primeiro as infecções sexualmente transmissíveis causadas por bactérias. Então, uma dessas doenças é a sífilis. A sífilis é causada por uma bactéria chamada treponema pálido. A transmissão vai ser pelo contato sexual, transfusão sanguínea de mãe para filho na gestação. Os sintomas são lesões endurecidas e pouco dolorosas nos órgãos genitais. Então, vão surgir essas lesões ali nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Pontos vermelhos na pele em diversas partes do corpo, como palmas das mãos e plantas dos pés. Quando acontece um estágio mais avançado, quando não há um tratamento e ela vai progredindo cada vez mais, pode atingir o sistema nervoso, sistema cardiovascular e o sistema urinário. Então, esse é o aspecto dos pontos vermelhos, né? Que vão surgir palmas das mãos, nos pés, pode se espalhar pelo corpo todo. Podem surgir também as lesões nos órgãos genitais, que são feridas que surgem. E quando há um agravamento, então vai agir no sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema urinário. Uma outra doença causada por bactéria é a gonorreia. Então, ela é causada pela bactéria Neisseria gonorreia. A transmissão é pelo contato sexual de mãe para filho na hora do parto. Então, a mulher, se ela estiver contaminada com essa bactéria causadora da gonorreia, ela pode passar para o seu filho na hora do parto. E sintomas, ardor na uretra e secreção purulenta. Então, tanto no homem quanto na mulher. Então, quando vai fazer xixi, vai sentir uma ardência, uma dor, que vai secretar, vai ser uma secreção ali na uretra, logo após a urina. Então, uma secreção purulenta com pus. Purulenta é que tem pus, por conta dessa infecção que vai acontecer ali na uretra. As mulheres podem haver agravamento comprometendo as tubas uterinas, ocasionando infertilidade. Então, essa infecção pode se estender, no caso da mulher, chegar até as tubas uterinas e a mulher vai apresentar infertilidade. No recém-nascido infectado na hora do parto, pode ocasionar a cegueira. Então, quando a criança nasce e a mãe vai transmitir na hora do parto para o seu filho, ele pode desenvolver a cegueira. Então, algo, uma sequela muito grande ali para o recém-nascido. Uma outra doença causada por bactéria é o cancro mole. O cancro mole é causado por uma bactéria chamada hemófilus do crei. A transmissão, por contato sexual apenas. Os sintomas são feridas múltiplas, doloridas e moles na genitália. Então, tanto na genitália masculina quanto na feminina, e ela vai ter esse aspecto. Então, uma ferida não é endurecida, por isso o cancro mole é uma ferida mole, que vai surgir. São várias feridas que podem surgir nessa área dos genitais, masculina e feminina. Agora, vamos ver as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus. Uma delas é o herpes genital. O herpes é causado pelo vírus HSV. A transmissão é por contato sexual. Os sintomas são pequenas bolhas na área genital. Formam feridas e depois de certo tempo eles desaparecem, sem deixar cicatrizes. Muitas vezes a pessoa fica sintomática. Tem muitas pessoas que pegam o vírus da herpes e não tem sintoma nenhum. Só que muitas vezes aí quando a imunidade da pessoa cai, está com baixa imunidade, aí o vírus vai se expor. E aí vão surgir essas bolhas no genital. Então, as bolhas têm esse aspecto. Vai se desenvolver ali nos genitais, tanto masculino quanto feminino. Então, ele vai progredir, vai formar pequenas feridas. E aí, por um certo tempo, ele vai desaparecer. Não vai ficar cicatrizes. Então, o herpes vai ter esse aspecto com essas pequenas bolhazinhas que surgem ali nos genitais. A próxima doença causada por vírus é a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Ela é causada pelo vírus HIV. A transmissão pode ser por contato sexual, mas também via transfusão de sangue, objetos perfurantes contaminados. Tudo isso vai ser um meio, mãe pra filho também, que não foi colocado ali, mas também é uma forma de contágio. Tudo isso, a pessoa pode pegar, entrar em contato com o vírus HIV. A AIDS, ela não vai apresentar ali um sintoma característico como as outras doenças. Ah, tem bolha, tem ferida, tem mancha vermelha. Nesse caso, não. Então, o paciente, ele vai sofrer a destruição de um tipo de linfócito. O linfócito C, que é um linfócito importantíssimo, que é uma célula de defesa do nosso organismo, ele age no nosso corpo, destruindo a célula que está contaminada pelo vírus. Então, ele tem um papel importantíssimo. E o vírus vai destruir justamente essa célula, que iria destruir aonde ele estaria. Dessa maneira, a pessoa fica sem proteção nenhuma. Ele vai ficar ali com o sistema imune muito baixo. Ele não vai conseguir fazer a defesa de maneira adequada. E aí, seu organismo vai ficar desprotegido. Vai ficar totalmente desprotegido. Não vai conseguir combater agentes patogênicos. Vai ficar vulnerável a doenças oportunistas. Então, bactérias entram, vão causar doenças, como a pneumonia, infecções, infecção urinária. Vírus vão entrar e vão causar doenças. Então, ele fica totalmente desprotegido. Porque o vírus destrói justamente a célula que ele iria fazer esse processo de combate da doença em si. Então, a AIDS, ela é uma doença que não tem ainda uma cura. Se faz aí há anos pesquisas buscando uma vacina, um medicamento realmente totalmente eficaz. Temos, mesmo esse ano, nós temos aí notícias boas de pacientes que foram negativados a utilização de medicamentos. medicamentos que negativaram em alguns casos, mas ainda não se tem 100% de comprovação dessa eficácia. Então, aí não se tem a vacina. Por que não se tem a vacina? Por ser um vírus altamente mutagênico, vai se modificando. E pelo fato dele ter esse ataque dos linfócitos. Justamente as células que fazem a defesa do nosso corpo. Então, para a AIDS, seria a prevenção. Não existe. Hoje em dia, nós temos medicamentos. Quando a AIDS surgiu, lá na década de 1980, ela era algo que não tinha realmente como combater. A pessoa pegava o vírus HIV, iria desenvolver a AIDS, a imunodeficiência. E aí, apresentaria uma série de complicações, de doenças oportunistas. E acabava morrendo ali num prazo muito curto. Aí surge, na década de 1990, surge os primeiros medicamentos mais eficazes contra essa doença. E que vai dar uma vida normal para as pessoas. É claro que elas vão ter que tomar os medicamentos ao longo da sua vida toda. Não pode deixar de tomar. Vai ter ali uma série de efeitos colaterais. Mas que mantém. Elas vão ter uma vida normal. É claro que seguindo ali uma série também de cuidados. Porque elas não podem ter contato sexual com as pessoas sem uso de preservativos. Não pode usar ali objetos perfurantes que outras pessoas possam utilizar. Então, elas têm que ter uma série de cuidados. Mas esses medicamentos fazem com que essas pessoas tenham uma vida normal. Uma outra doença causada por vírus é o papiloma vírus humano. Ele é causado pelo vírus HPV. A transmissão pelo contato sexual. Então, os sintomas são verrugas na pele, na região genital. E eles podem ser precursores e tumores, principalmente no útero. Daí a importância da vacinação. Então, contra o papiloma vírus, nós temos, né? Contra o HPV, nós temos vacinas. Nós temos a vacina que vai proteger. Então, as doses, elas são dadas na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência. São várias doses. Justamente, no início era só para meninas. Hoje, nós temos para os meninos também. Justamente para essa proteção. Porque se houver um contato com esse vírus, a pessoa possa pegar esse vírus lá na fase adulta, ele pode ser um precursor para o desenvolvimento do colo de útero, que é um dos cânceres que mais matam mulheres no mundo todo. Então, serve como uma prevenção para que mais tarde, se a mulher entrar em contato com esse vírus, ela não desenvolva a doença. Então, as verrugas que vão surgir, causadas pelo HPV, tem mais ou menos, né? Tem esse aspecto. Uma outra doença viral é a hepatite B. Ela é causada pelo vírus VHB. A transmissão por contato sexual com sangue e saliva de contaminados. Os sintomas, ele vai infectar as células do fígado. Muitas vezes fica também, por muito tempo, assintomático. Mas aí, infectando, pode provocar ali uma reação de infecção dessas células, um aumento das células, provocando ali até mesmo cirrose no fígado da pessoa. Então, ela vai ter esse aspecto. Então, ali, o fígado dividido em três, mostrando ali o desenvolvimento dessa doença. Então, ela pode ser fatal, né? Desenvolvendo essa cirrose. Mas, além de vírus e bactérias, nós temos outros agentes patogênicos que causam essas infecções sexualmente transmissíveis. Quais são eles? Então, a pediculose pubiana. A pediculose, ela é causada por um inseto. Muitas vezes, vocês recebem aí no colégio um bilhete, né? Alertando os pais em relação à pediculose, que são os piolhos. Então, tem que verificar se não está com o piolho. E a pediculose pubiana, ela é causada não pelo piolho, como nós conhecemos, mas por um inseto chamado fitrus pubis, que popularmente é chamado de chato. Então, ele vai ficar nos pelos pubianos, provocando coceiras e pequenos sangramentos, né? Então, ele vai se alimentar ali com o sangue da pessoa, então ele provoca esses pequenos sangramentos. Então, o chato, ele tem esse aspecto. Então, ele fica lá nos pelos pubianos do homem e da mulher, provocando uma coceira bem desagradável e esses pequenos sangramentos, tá? E ele vai ser adquirido, a pessoa pega também com contato sexual. Uma outra doença, uma outra IST, é a tricomoníase. Ela é causada por um protozoário. Então, não é vírus, não é bactéria, não é inseto, é um protozoário. Ele é chamado de tricomonas vaginalis, tá? Por mais que tenha esse nome vaginalis, não é só na mulher que vai acontecer. No homem, também vai pegar tricomoníase. Então, ele vai ter esse aspecto, né? E ele vai dar um corrimento e uma ardência na uretra. Então, o corrimento, ele vai ter um aspecto meio amarelado, quando está num estágio mais avançado, até mesmo esverdeado, tem um cheiro característico, um cheiro forte. Então, a tricomonas tem esse aspecto, né? E esse corrimento que vai ter, vai ter esse aspecto, né? Esse corrimento espumoso que surge, uma ardência, uma coceira. E quando ele vai se agravando, ele vai mudando de cor. Então, ele deixa de ter essa coloração esbranquiçada, vai ficando amarelada ou até mesmo esverdeada. Uma outra infecção sexualmente transmissível é a candidíase. Ela é causada por um fungo. Esse fungo é do gênero cândida. Os sintomas são dor, vermelhidão, irritação na pele. A cândida, esse gênero, ele causa a candidíase não apenas sexualmente transmissível, mas a cândida, ela causa o sapinho, que é uma candidíase que acontece na boca, principalmente de bebês, né? Então, são plaquinhas brancas, pontos brancos que surgem na língua, na mucosa da boca, né? Pode se espalhar pelo esôfago, chegar até o intestino. Mas existe essa candidíase que é causada pelo fungo, que é sexualmente transmissível. E aí, ele vai se instalar nos órgãos genitais, provocando dor, vai ficar a área vermelha, depois surgem pontos brancos, né? Uma irritação na pele, tanto na mulher quanto no homem, tá? Nos órgãos genitais femininos quanto nos órgãos genitais masculinos. Então, vai ter esse aspecto. A pele vai ficar bem irritada, né? Internamente, então, no canal vaginal, né? Vai surgir esses pontos ali esbranquiçados, provocando essa irritação e esses pontos ali, vai ficar vermelho, mas com esses pontos brancos espalhando por todo o órgão. Também, né? Via contato sexual. Então, todas essas doenças que nós vimos, elas só vão ter ali como meio de se evitar, de prevenção, a utilização de preservativo. Seja preservativo masculino, seja preservativo feminino. Nenhum outro método previne contra doença sexualmente transmissíveis. Certo, pessoal? Então, era isso nessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.